Boa tarde, meu nome é Claudiane Sarmento, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia na Universidade Federal do Oeste do Pará. Tenho como orientador o professor doutor Carlos Ivanglavi Udoso e essa apresentação é baseada no resumo do meu plano de trabalho do mestrado, que tem como tema variabilidade molecular de fusário solane, agente causal da podridão seca de raízes de mandioca da região oeste do Pará. A mandioca, taxonomicamente denominada manihotisculenta, ela é de grande importância para a nossa região, mas nos últimos anos ela vem apresentando problemas. Os produtores vêm tendo dificuldades em manter a cultura devido à ocorrência de podridões nas raízes. Essas podridões são provocadas por um complexo de espécies de diferentes gêneros, entre elas fusário solane, que foi encontrado em todos os municípios da região. No trabalho de Félix 2018, mostrou que há variabilidade na patogenicidade desta espécie nos municípios da região, que pode comprometer a viabilidade do uso de variedades, tanto por quebra de resistência ou inserção de estipes mais agressivos. Com isso, nós vamos buscar determinar a variabilidade molecular e patogênica de isolados de fusário solane. Nós faremos uma caracterização em microescala e macroescala. A caracterização microescala vai abranger uma área com alta incidência. Essa microescala é referente a nível de propriedade. Com relação a macroescala, vai envolver a nível de comunidade e municípios de, no mínimo, na verdade, será no mínimo sete municípios. Para a gente iniciar o processo, nós faremos o processo de isolamento. Esse isolamento será a partir do tecido da raiz. Nós retiraremos um fragmento de 5 milímetros e depositaremos em uma placa de petre com meio de cultura BDA, suplementado com amoxilina e armazenado a 25 graus. Esse armazenamento vai durar em torno de sete dias, dependendo do desenvolvimento do fungo. Ao decorrer, nós faremos vários repiques para a gente obter culturas puras. Posteriormente, nós faremos uma purificação do material. Essa purificação envolverá uma diluição para a gente obter culturas monospóricas. E com isso, antes, a gente vai fazer uma análise no microscópio para verificar o tipo de esporo. Se nós encontrarmos fusário solânia, os esporos de fusário, nós vamos, a partir daí, desenvolver novamente novas placas com o material, justamente para a gente fazer o processo de extração. Nós faremos também a conservação do material. Na extração, nós utilizaremos o kit Promega, né? E depois nós vamos fazer a peça R. A peça R, ela vai ser feita justamente para fazer a caracterização molecular, né? Pelas técnicas RAPD e SSR. Bandas serão geradas pela eletroforese e serão visualizadas em um transiluminador azul. Depois disso, nós vamos ter em mãos as bandas em geodiagarose. E isso, nós faremos uma codificação, ou seja, uma conversão dessas bandas em dados binários. O 1 ou 0. No caso, 1 seria para a presença de bandas e 0 para a ausência de bandas. A partir desses dados, nós vamos realizar uma matriz binária, a matriz, ou, desculpa, uma matriz de similaridade. Essa matriz de similaridade, ela vai envolver o coeficiente de jacá. Depois disso, nós faremos um dendrograma com o produto final. Esse dendrograma vai ser, vai obter um agrupamento pelo método UPGMA. A estrutura genética de Fusaro Solani vai ser determinada pela MOVA. E nós vamos fazer também a inoculação, né? Para a gente verificar essa variabilidade patogênica. Nessa imagem, nós podemos ver que será feita uma, na verdade, três perfurações em uma raiz sadia. Essas perfurações serão equidistantes. Então, será depositado nessas perfurações material, água, e também vai ser inoculado a amostra para que se desenvolva. Nós esperamos que esse trabalho consiga determinar a via preferencial de reprodução, tanto clonal, sexual, ou se ambas. Também determinar se a variabilidade existe, se a variabilidade é existente em microescala. E determinar a variabilidade entre as comunidades e os municípios da região oeste do Pará. Além dessa variabilidade, a gente quer também determinar a variabilidade na patogenicidade em microescala e em macroescala. Nós esperamos que esse trabalho possa também contribuir nas tomadas de decisões de manejo e na escolha de variedades, para que a gente tenha uma cultura mais estável e que isso traga benefícios para a agricultura familiar. Além disso, a gente espera que nós consigamos resultados para que mantenha essa espécie tão importante para a nossa região e para vários outros lugares do mundo. É isso. Eu gostaria de agradecer a FAPESPA, a UFOPA e a CAGIL e muito obrigada.